Olá pessoas, estou aqui agora no meu segundo vídeo pessoal na internet para abordar duas questões das quais eu normalmente sou alvo questões ou acusações, depende de quem faz a primeira é de que é necessário fé para ser ateu e a segunda é de que o agnóstico é um ateu em cima do muro eu vou tentar mostrar porque essas afirmações não fazem sentido eu não vou tentar aqui entrar no âmbito de definir o que é fé porque para algumas pessoas a fé tem que ter realmente algum componente religioso para outras pessoas a fé pode ser simplesmente acreditar ou confiar em alguma coisa então eu tenho fé na minha família, eu tenho fé no meu time de futebol, esse tipo de coisa então eu não vou entrar nessa questão o meu argumento vai ser baseado em três fundamentos bom, o primeiro argumento bom, dizer que ateu, ser ateu é uma religião é a mesma coisa que dizer que careca é cor de cabelo como já dizia um amigo meu mas os ateus são ateus a alguma coisa você tem que ser ateu a algo ele não acredita em Deus, ok, em qual Deus? nenhum, todos os cristãos na Roma Antiga eles eram mortos por serem ateus era essa a acusação contra eles, eles eram ateus, ateus aos deuses romanos ou seja, os judeus eram considerados ateus pelos gregos porque eram ateus aos deuses gregos, enfim e eu não preciso ter medo nenhum de dizer que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo é ateia a maioria dessas divindades gregas, romanas, nórdicas, egípcias da antiguidade ninguém hoje, ou quase ninguém hoje acredita nessas divindades então eu sou ateu a Horus e acredito que a maioria das pessoas aqui também assim como eu sou ateu a Odin, eu sou ateu a Thor eu sou ateu com relação a Júpiter e acredito que a maioria das pessoas aqui também seja a questão é, o que me diferencia e aí eu já acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vai concordar é, eu sou ateu também ao deus judaico, cristão, islâmico enfim, ao deus abrahâmico eu sou ateu a mais um deus e, bom eu não preciso dizer que o fato de você, meu amigo, não acreditar ou minha amiga, não acreditar em Thor ou Odin é uma situação que necessita de fé você não precisa de fé pra duvidar que Odin exista ou pra não acreditar em Netuno a duvidar de alguma coisa não é ter fé é justamente o oposto então eu o fato de eu não acreditar em nenhum dos deuses que me foi proposto até hoje não necessita de fé nenhuma efetivamente então isso é uma questão de ausência de fé primeiro argumento segundo ok mas aí, até aí pode ser que a divindade que realmente existe ela não é nenhuma dessas que foi apresentada pelos humanos até hoje e pode ser que no futuro me apresente uma divindade da qual eu acredite eu não estou dizendo que isso é possível ou não mas e se houver algum deus? afinal de contas, o fato de eu duvidar dos deuses das religiões que me foram apresentadas não quer dizer que não exista nada não exista sobrenatural ok, nesse ponto eu vou dizer que eu sou um agnóstico ah, então é um ateu em cima do muro não, não é agnóstico quer dizer sem conhecimento agnóstico, uma palavra grega que quer dizer conhecimento ou seja, o agnóstico é aquele cara que ele fala eu não sei eu não tenho como saber eu não tenho como afirmar isso e eu não tenho como afirmar que não existe deus nenhum ou de nenhuma forma de sobrenatural eu não posso afirmar isso eu não tenho ferramentas e nem conhecimento para afirmar que isso não existe e muito menos para afirmar que existe então, nesse ponto eu sou caracterizado como um agnóstico e isso não é uma posição em cima do muro isso é uma posição, na verdade, a meu ver inteligente é uma posição que a maioria das pessoas que são inteligentes vai tomar porque você não tem como afirmar certas coisas com toda certeza absoluta nem o Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo afirma que deus não existe porque ele não pode fazer esse tipo de afirmação não é nem um pouco inteligente da mesma forma que eu posso considerar a afirmação oposta ou seja, a certeza de que existe algo como igualmente idiota então, o agnóstico não é uma pessoa, um ateu em cima do muro aquele que tem medo de dizer que é ateu ele simplesmente sabe das limitações do conhecimento que ele tem que na verdade é a limitação de todo mundo só que algumas pessoas não querem admitir isso não querem admitir que elas têm essa limitação do conhecimento bom então, no segundo ponto eu também não preciso de fé muito pelo contrário o fato de eu ser um agnóstico nesse aspecto mostra que eu não preciso de fé eu simplesmente não sei bom terceiro ponto e aí sim é um ponto que talvez as pessoas poderiam dizer que seria a fé do ateu mas eu prefiro não chamar assim porque eu discordo dessa forma de denominação mas eu digo que pra mim eu não tenho como afirmar se há ou não algum deus eu posso afirmar que eu sou ateu a todos os deuses que já me foram apresentados hoje e eu acho na minha opinião de que não é necessário haver uma divindade haver um deus eu acho que deus não é necessário isso é a minha opinião e ainda que você queira considerar essa parte da minha opinião como sendo fé ou seja, eu tenho fé que não existe nada olha como a frase é contraditória fé que não existe nada isso não faz sentido é novamente falta de fé é uma opinião eu concordo nesse ponto uma opinião mas é novamente uma opinião de ausência de fé uma opinião em que as coisas em que a presença de uma divindade ou de algo sobrenatural não faça sentido não parece fazer sentido ou não necessita dela não é necessário então mesmo nesse aspecto dizer que o ateu precisa de fé para ser ateu é pura ignorância dos termos ou falta de ter o que falar então eu acredito espero que tenha deixado claro aqui nesses meus três argumentos por que que não é necessário fé para ser um ateu muito pelo contrário e por que que o agnóstico ele não é um ateu em cima do mundo bom é isso aí e falou galera até o próximo vídeo é isso aí é isso aí tchau tchau Obrigado.